No térreo da casa, a mulher, que é escritora, está dando uma entrevista para uma moça que está fazendo uma tese acadêmica sobre ela. E a conversa está indo naquela de pingue-pongue, uma rebate para outra, tem um clima quase de flerte ali, quando começa a música altíssima vinda do sótão, onde o marido está trabalhando. É a mesma música em loop o tempo todo, e está tão alta, mas tão alta, que a entrevista tem que ser interrompida. É claramente uma provocação. E é tão alta também que o filho do casal, que tem seus 10, 11 anos, o Daniel, se vê obrigado a fugir dela. Ele vai passear com o cachorro nos arredores do chalé da família nos Alpes. E quando ele volta, ele encontra o pai com a cabeça sangrando, caído na neve, morto. Foi um acidente? Foi suicídio? Foi assassinato? E nem é preciso dizer que a polícia rapidamente indicia a mulher, a Sandra, que é interpretada pela magnífica Sandra Hiller, numa atuação que é dessas de fazer história, indicia ela pelo suposto crime. A Anatomia de uma Queda, que ganhou a palma de ouro em Cannes, é um filme ao mesmo tempo intensamente cerebral e profundamente emocional. É o tipo de filme que algumas pessoas descreveriam como chato e eu, no entanto, descrevo como fascinante. Para mim, pessoalmente, é o filme mais intrigante desse ano. A diretora francesa Justine Trié coloca aqui em pauta um sem número de temas e não há nenhum deles em que ela não se aprofunde. E como eu disse, por mais intelectual que seja esse aprofundamento, o rescaldo emocional é muito pesado. O tema central da Justine Trié em Anatomia de uma Queda é, lógico, a impossibilidade de conhecer verdadeiramente uma pessoa, ainda que se divida a vida com ela. Isso vale para o casal, o Samuel e a Sandra, e isso vale para o filho com o pai e o filho com a mãe. E esse filho é uma coisa absolutamente notável. Quem interpreta ele é o Milo Machado Garnet, que é filho de mãe portuguesa, daí o Machado, é um ator esplêndido. De todas as pessoas envolvidas aqui, ninguém, é claro, vai perder o chão mais do que ele. O Daniel é quase cego. Ele perdeu a maior parte da visão em um acidente, que a gente não sabe exatamente como ocorreu, mas pelo qual o pai se culpa e pelo qual a mulher culpa o marido. E essa é uma questão que vai ser muito discutida durante o tribunal em que a Sandra está sendo julgada. É lógico que o Daniel enfrenta ainda o trauma de ter sido ele a descobrir o corpo do pai. A responsabilidade imensa de ser a única testemunha possível do que possa ter se passado. Além do luto que ele está vivendo, ele tem que enfrentar, lógico, a humilhação, o tumulto e a desorientação de ter a casa dele e a vida da família toda revirada do avesso na investigação policial. E depois ele vai ter que enfrentar ainda o julgamento. É uma estrutura interessantíssima essa, em que todas as pessoas que têm uma parte a desempenhar na ação, a mulher que está sendo julgada e vai testemunhar, o advogado de defesa dela, que é um amigo de longa data e que aparentemente está um pouco apaixonado por ela, o promotor que vai descaradamente usar contra a Sandra tudo aquilo que é externo ao que aconteceu, o fato dela ser bissexual, o fato de o marido estar profissionalmente insatisfeito, se sentindo inferiorizado em relação a ela, a juíza que dá uma latitude excessiva para a promotoria e uma rédea também ela excessivamente curta para a defesa. E só nisso aí a Justine Trier já está tratando, lógico, de uma infinidade de outros temas. Mas embora a ação emane de todas essas pessoas e em especial da mãe, a Sandra, todo o peso dessa situação, a responsabilidade dela está sendo carregada nos ombros dessa pessoa muito jovem, de 10, 11 anos de idade. O que o Daniel tem que decidir é, primeiro, será que o pai seria capaz de se matar e abandoná-lo? Será que a dor do pai, então, era maior do que o amor e o instinto de proteção que ele poderia ter por ele? E a outra pergunta, igualmente difícil, é, será que a mãe seria capaz de um ato como esse? E como a vida dele pode prosseguir caso, independentemente do que o tribunal decida, a resposta para ele mesmo seja sim, ela seria capaz disso? E nesses inúmeros pontos de contato está o outro grande tema do filme, a importância do que se diz e como se diz. A Sandra é escritora, palavras são o domínio por excelência dela e o mesmo vale para um advogado de defesa e para um promotor. E todas essas pessoas vão usar essa articulação verbal delas para distorcer, para conduzir, para obscurecer, para revelar conforme o que se passa no momento. A escrita da Justine Trier, em parceria com o marido dela, o Arthur Harari, e só aí a gente já pode imaginar outras dimensões para esse roteiro. A escrita deles é incrível, porque ela é, ao mesmo tempo, completamente verossímil, ela soa natural e possível aos ouvidos da gente o tempo todo. E, por outro lado, tem uma quantidade de artesanato gigantesca em cada linha de diálogo. E esse é um filme francês, então eu vou avisando, aqui fala-se muito. E é evidente que um outro tema extremamente importante que o filme vai decantando é a verdade. Ou, mais precisamente, o que o filme indaga é se é possível conhecer a verdade, principalmente quando o que a gente tem não são evidências. As evidências são analisadas de maneiras completamente opostas pelos peritos chamados pela corte, que é, em si, muito interessante também, mas onde a verdade se localiza e até que ponto é possível chegar a ela quando a gente tem unicamente versões, quando a gente tem unicamente narrativas. Esse é um tema de importância premente no mundo de hoje, no quadro geral das coisas, e é um tema de importância cada vez maior também em nível individual. Como a gente julga as pessoas? Pelo que a gente julga as pessoas? Com que direito a gente julga as pessoas? Se o espectador não se sentir perturbado com a maneira como essas questões são colocadas em anatomia de uma queda, perdão, mas para mim tem algo errado. Porque elas são discutidas não só de uma maneira de racionalidade muito sólida e muito coerente, mas também porque a gente vê todo o impacto delas concentrado nesse personagem que está à mercê dos acontecimentos, que é o menino e que, a certa altura, vai ter que tomar uma decisão. E o que torna a anatomia de uma queda tão marcante para mim é o fato de que, o tempo todo, a Justine Trié mesmo está mantendo uma distância clínica de tudo que ela está tratando. A cinematografia aqui é muito simples, muito direta, a ênfase que é dada na montagem é muito discreta. Toda vez que um personagem está dando um testemunho ou fazendo uma declaração, reparem, lógico, principalmente no testemunho da personagem da Sandra Hiller, a câmera está fixa nesse personagem quase sem mostrar reações dos outros envolvidos na cena. Porque a Justine Trié quer que a gente não se baseie nas reações deles, quer que a gente se baseie na nossa própria reação ao que aquela personagem está comunicando naquele momento. Esse é um filme que não vem com aquela rede de segurança que provavelmente estaria lá se esse fosse, por exemplo, um filme americano. O que a Justine Trié está querendo dizer é que não só a vida é assim, mas que a gente deveria não procurar certezas, mas aprender a conviver com a dúvida onde ela tende a persistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.